E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada? Ponto uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Vamos lá! Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! 3, 2, 1, i-lá! Morro no peso, crescimento, feio regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rina no bolso, quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que sozinho já vi que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto, na moral, o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, você não rima, foi nada Tá no banco e você entra no jogo Não passa do meio de campo Você tá ligado que aqui eu tenho Sem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos Do hipocampo Meu foco é a grande área Meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sóis Eu nunca erro um pato Mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um bom valento Eu vou ser deputado Cê não joga mais seu jogador aposentado Não tá ligado Como eu faço você Tinha pra do Jota na linha Quando eu ia volta a grota Ia pra deputado Jogando você pra em linha Não é mesmo que eu sou deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu Que aconteceu em 94 A gente já tá sentada A gente pode tentar Mas nunca consegue apagar Minha história Tá ligado que agora Se pede pro prado Ele é a bolsa Ele não deixa pra depois Ninguém escondeste que vem Em 94 E também não vai ser Ele é em 2022 Vai ter em grano O Romário Em 94 Devia a Copa pro Brasil Em 2022 A Tão Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco No final da montal É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí Nesse time tá faltando Porra, na balança Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal com Romário e Bebeto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta Meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo É, Luzinha, só pra começar a minha linha Aqui não é o seu lugar Cê tá ligado que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar Sua autoestima Amassar no chão Pisar nela E incinerar E agora cê vai entender como funciona Tá ligado que cê arruma o meu som pra segurar Então agora eu vou ter sido o melhor Então agora cê começa a rima sério Senão cê vai voltar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar o meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho no meu companheiro de terraço Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou um pato reto na veia E hip hop, esse é o máximo Aí, velho Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra Tem vozinha rima no assunto que cê quiser Mas toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fez poluquento É literatura branca Me 부�ça em nós o ar de preto Apoio! Caralho! Apoio! Você acha que eu não rio assim Tudo bem, igual akki Eu tô law-talko eu sou declaro Você lembra quando cê falou no poliseu Me desculpa pra mim Cê é o outro professor Cê tá ligado meio com dois fés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Você tá ligado com os amigos, eu vou poder Não adianta, você tem a militância, você não é fraca Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente? Eu vou te explicar uma parada Quando eu te vou te carregar as indenças Eu sou militante pra caralho, mas é militante De doida, minha militância não se livrista a minha presença Tô fugido, é um arrovado Cadê tua ponte? Por que você não encalha? Eu só fecho medo Quando é tempo de arranquei tua cabeça e não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazendo a rima e o bagulho é muito louco, tá ligado? Que eu tô te acampelado tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta, me dá risa Você só tem militância quando é, não te convém Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Eu não faço tudo o que eu não sou, você fala que é todo mundo, quando a lutinha dá um pontinho pra você. Como assim? Eu não entendo sua rima, por isso você trabalha essa hipocrisia. O sábio que é sábio, ele sabe que é sábio, não necessariamente fala tudo o que ele sabia. E aí, eu tenho que te explicar uma parada, seu ego tá muito acima, e você é a devilzinha, você vê a cor. Abratamento pra realidade, pra doer e se deboche, nunca ganha esse rima boa. Eu tô negociando de você, eu te carei no papo reto, e eu te mostrei no seu lugar. E agora você se pensou na militância, e na minha na batalha você quis folgar. Ô parceira, você tá ligada, que eu mando a rima reveria. Ah, dá uma atenção, é da hora, cê só mata em São Belo, quando a rima é putaria. Eu não tô te entendendo por isso, eu te matou. As melhores batalhas eu tenho que chamar no nosso lugar aí, rapaziada. Tamo junto, deixa o like. Eu não vou te explicar uma parada, você não entendeu agora, rimando no minha voz. Você toa depois, você é um grampo, e rimando na cultura, mas rito não vai fazer você ter um preto igual nós. Não é porque o seu nome é Dennis, que tu pode pagar de Jack. Vai meu sotaque, jovem do rock, ela tá morrendo igual a Squedle. Você é velho, você é fodido, é melhor chamar o Magro. Então vem o Magro, até porque você é um bosta. Ataquei ele um round inteiro, não conseguiu mandar uma pescoça. Mas é tranquilo, sabe que meu verso mano, você não atura. Rima igual o Peck, te encheu de bala. Aí amigo, é doces ou travessuras? Ei, ei, é doces ou travessuras? Apura, você tá ligado que você ainda é veloz. Doces ou travessuras? Você é a puxa-craca, tira-me-reca, sobe e fala, aí lá vamos nós. Ei, você não pega, o bagulho é zero e essa é improvisação. Você vai perder o ponto de derrogação, olha só o teu nariz, o ponto de exclamação. Ei, oh, você quer falar de meleca? Menino, sabe que eu já tirei mino? Meu verso é fino, se eu botar o dedo no seu nariz, eu vou arrancar o pino. Você sempre fruta, você se impurna. Só que esse pino hoje você vai usar na coluna. Não, usar na coluna, já é. Você tá ligado, agora esse é o frio. Você quer pancada na roda, esse MC, chega pra todo mundo e fala, vê se tá sujo aqui, é baga. Você quer enxerar? Judo com o Shiryu, você injuriou, chama ele de xará. Eu entendi o seu verso, por isso eu faço o fim. Tô pisando a cabeça do perigo. Amigo, tá sujo aqui? Uou, 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 uou. Você tá ligado, eu vou te picar, eu não te pique e desculpe cá. Nessa casa você deveria picar. É o que vai te amassar. Isso não tá sujo, mas já já vai quicar. Você que reparou, você que é MC. Vê se tá sujo aqui, esse é o Chaves. Bete 3 mil, lá pra todos e chame. Pim, 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 pim. Você tá ligado, eu vou te pular o sorrido. A mulher é sério, tá negado, agora você veio, tá fudido Vou seguir chorando no muro, não pulou fora do muro, você nasceu indeciso Ele quer guimar no meu estilo, só que eu sou andarilho Eu vou chorar, pi 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 pioneiro em fazer trocadilho Você sabia muito bem que o outro da você não sou o Somis Pra que você venha o desafio, a mulher é o melhor que eu queria bater no Johnny Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, aí meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis